Senhoras e senhores, muito bom dia. Devido às limitações sanitárias ainda impostas pela pandemia de covid-19 e da impossibilidade da agenda concorrida da nossa convidada em estar presencialmente aqui conosco no Rio Grande do Norte, nosso evento está sendo realizado no formato virtual e estará disponível assim que se encerrar no canal oficial do YouTube do TJRN. Neste 8 de março, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte tem a honra de receber virtualmente a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, para uma palestra com o tema Reflexões sobre o papel feminino, suas lutas e vitórias na busca da igualdade de gênero no âmbito do judiciário. Também no evento de hoje, será feito o lançamento do prêmio Equidade de Gênero, promovido pelo Comitê Feminina, que é o Comitê de Valorização da Mulher no âmbito do Poder Judiciário. Nesta solenidade, será feita ainda a entrega dos certificados de participação às mulheres que compuseram a gestão pioneira do Comitê Feminina. Convidamos para compor à mesa virtual os anfitriões, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o desembargador Vivaldo Pinheiro, e a vice-presidente do Tribunal de Justiça e presidente do Comitê Feminina, a desembargadora Maria Zeneide Bezerra, a nossa convidada de honra, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, a juíza auxiliar da presidência do TJRN, Patrícia Gumbin, a juíza da vice-presidência, auxiliar da vice-presidência, Adja Rayane, a coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJRN, a juíza Fátima Maria Costa Soares de Lima. Com a palavra, a presidente do Comitê Feminina, a desembargadora Maria Zeneide Bezerra. Bom dia a todos e todas. Hoje é um dia fantástico para todas nós. Nós, mulheres, que fazemos, sim, a diferença, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Senhora ministra, senhor presidente, senhores todos, eu queria iniciar a minha fala dizendo rapidamente essa fala, dizendo e elogiando e chamando a evidência todas as mulheres lutadoras, mulheres que trabalham, tem gente pescando lá no Rio do Fogo, tem gente hoje chorando por conta de seus parentes, os seus amigos, em face da pandemia, gente chorando por conta da guerra. E nós, mulheres, temos um grande diferencial, que é um amor enorme, que nasce do nosso ventre e que não tem ninguém que se aproxime dele. Então, senhora ministra, é um prazer enorme, enorme, é uma saudade enorme daquela época em que estávamos lá com o Heriberto, claro que era conselheiro federal, e vossa excelência, e abrilhantando aquele conselho, tanto que está aqui no Supremo Tribunal Federal. Mas nós estamos aqui, ministra, falando do Comitê de Valorização da Mulher, e isso já é um efeito, uma consequência da sua energia, da sua atividade, da sua atitude em criar esse comitê. E nós, no nosso tribunal, instituímos esse comitê com base na resolução do CNJ, ainda quando vossa excelência era presidente, de forma profícua e democrática, na ânsia de construirmos coletivamente, nós falamos coletiva, nós, mulheres, falamos coletivamente, pluralmente, uma cultura igualitária de gênero, e conforme informado a vossa excelência, anteriormente, quando enviamos o nosso relatório de atividades desenvolvidas, algumas conquistas. Esta é a primeira conquista, ministra, que partiu, em vossa excelência, essa atitude do tribunal, dos outros tribunais, mas estamos falando aqui no Tribunal Potiguar. No Judiciário Potiguar, nós, mulheres, já somos maioria. Em cargo de chefia, somos 50,47%. Em número de magistrados, já estamos em número quase equivalente aos homens. Temos muito ainda a conquistar nesse quesito, mas não precisamos ser mais, nem melhores. Só trabalhamos para que os homens e mulheres tenham oportunidades e direitos iguais. Igualidade de política econômica e social. Desde a criação, em agosto de 2019, realizamos workshops presenciais em dez unidades judiciais na capital e no interior. Aplicamos uma pesquisa para a mostragem, e assim escutamos as mulheres magistradas, as servidoras, sem distinção. Chegou a pandemia, e aí tivemos que parar presencialmente, mas continuamos a reinventar, a renovar e inovar a nossa atividade. E já, a partir de nós, do comitê, o tribunal modificou o seu regimento, no que se refere à composição paritária em bancas examinadoras e em comissões organizadoras nos concursos para ingressos na carreira da magistratura. Também foi criada a Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação. Nesse bien, ministra, temos muito a fazer, muito a fazer, muito a criar. Somos poucas e com inúmeras atividades, e há um mês, já temos uma outra composição do comitê, que se debruça no planejamento para o próximo bienio, e neste, alguns desafios já estão apontados. O primeiro, a produção e publicação de um livro sobre o protagonismo feminino no âmbito do TJRN. Segundo, a realização de um seminário para refletirmos sobre a necessidade do reconhecimento da existência de uma cultura de gênero para, assim, podermos combater as desigualdades. Terceiro, colaborar com a instituição de políticas administrativas que integram o TJ na Agenda 2030, principalmente em relação a metas 5, igualdade de gênero. E quarto, institui uma política de comunicação com canais diretos e de conhecimento com mulheres protagonistas que já atuaram ou atuam no judiciário, documentários e outros que deem visibilidade às boas práticas e sirvam de incentivo às demais mulheres que atuam na justiça potiguar. Outras instituições também chamamos para dentro da nossa realidade e a sociedade em geral. Além de outras sugestões que ainda estão em fase de estudo, por último e não menos importante, teremos o lançamento no dia 1º de julho, que é o dia do aniversário do tribunal que vai fazer 130 anos, o primeiro prêmio para o primeiro prêmio Maria do Socorro Pinto de Oliveira sobre equidade de gênero no TJ, uma premiação que é o objetivo a valorizar e incentivar iniciativas em favor da igualdade de direitos de gênero no âmbito do judiciário potiguar. Como vê, senhora ministra, caros colegas, servidores, temos muito o que fazer e mais tarde nossas filhas, netas, bisnetas, tenham muito o que colher, pois o plantio é sempre um investimento crucial na condução de qualquer cultura, sendo, pois, a base do nosso desenvolvimento. E destaco aqui, senhora ministra, de todas nós, mulheres, que fazemos o judiciário potiguar, todo o judiciário brasileiro, há um grande amor que temos a causa do poder judiciário. E é essa a grande diferença como eu iniciei logo na primeira fala que falei. Obrigada. Conforme me foi anunciado pela nossa comunicação, eu lerei agora o currículo, é isso? da nossa ministra, um mini currículo, porque tem 100 quilos de currículo e ficamos assim. Ela é ministra do Supremo Tribunal Federal, tendo sido presidente dessa corte e do Conselho Nacional de Justiça de 2016 a 2018, exerceu também os carros de ministra e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, professora titulada de Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Rapidamente, senhora comunicadora. Muito obrigada, desembargadora. Com a palavra, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador Vivaldo Pinho. Muito bom dia a todas e a todos. Cumprimento a nossa convidada, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, saudando a todas as mulheres deste 8 de março, especialmente a desembargadora Maria Zeneide, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e as juízas auxiliares da presidência, vice-presidência já nominadas. Ministra, em nome de toda a Corte Potiguar, abro as portas do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte para recebê-la em uma data tão especial para a humanidade. Sinta-se à vontade no nosso Estado, cuja história é marcada pelo pioneirismo feminino. É uma honra muito grande recebê-la. Seja muito bem-vinda ao nosso Estado. Muito obrigado. Obrigada, presidente. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte passa a palavra à nossa convidada para proferir a palestra com o tema Reflexões sobre o papel feminino e suas lutas e vitórias na busca da igualdade de gênero no âmbito do Judiciário. Bom dia, senhores e senhoras, presidente do Tribunal, desembargador Vivaldo, muito obrigada pela recepção, por estar aqui com os senhores, desembargadora Maria Zeneide, senhoras juízas, senhores e senhoras servidoras deste Tribunal. Tenho a mais absoluta convicção de que, para mim, é uma honra enorme comparecer mais uma vez a este Tribunal do Rio Grande do Norte. que tenho falado pela vida fora de Natal, é uma das cidades da minha preferência, preferência pela luz de Natal, que eu acho realmente um grande espetáculo que a natureza oferece, e também pela história do Rio Grande do Norte, do que oferece ao país. No meu caso, por um carinho muito especial e por uma amizade que me honra pela vida inteira, mesmo já tendo ele ido embora, pelo menos daqui, que foi o ministro Seabra Fagundes, que tinha verdadeira adoração por esta cidade, não apenas por este estado, me contou histórias e me levou até o que hoje é o centro turístico, para que eu, então, dali olhasse o que era uma Natal que ele, menino, olhava e via. Dizia que, quando foi desembargador e o primeiro presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, ele tinha se prometido escrever para que todo potiguar pudesse entender o que ele dizia, porque ele não queria que o advogado precisasse de ser, o que traduz o caso que revela a vida de alguém. E eu canso de me lembrar disso, porque nós, juízes, temos este compromisso de falar com a parte, não com o advogado da parte. E o maior exemplo de uma pessoa que se preocupou com isso no Brasil foi o ministro Seabra Fagundi. Tanto, para mim, é sempre uma honra e um gosto Natal. Lamento não estar aí hoje pessoalmente, presencialmente, como se aprendeu a dizer nos últimos tempos, pela beleza e pelo que me traduz de coisas boas esta terra. E, mais ainda, no dia 8 de março, é um dia que, claro, não é apenas um dia que fala de comemorações e nem estamos em tempo nem de comemoração nem de, eu diria, de jeito nenhum, não é um momento, acho que em todo lugar, de de festas pelo que estamos vivendo, vivendo nos últimos anos, com a pandemia sanitária, que deixa tantos lutos, que deixa tantas mortes, que faz com que todos nós tenhamos tantos problemas para enfrentar. Mas também, porque, além da pandemia sanitária, nós estamos enfrentando uma pandemia política, bastaria para isso mostrar os números de violência contra a mulher que cresceram assustadoramente nos últimos dois anos, porque a pandemia sanitária impôs um distanciamento e uma permanência das mulheres no ambiente doméstico, onde a violência passou a ser muito maior. chegamos a este dia com estatística mostrando que a cada seis minutos uma mulher é estuprada e a cada sete minutos uma mulher sofre algum tipo de violência no Brasil. os números dos feminicídios crescem assustadoramente e nós temos, então, neste caso, uma condição muito grave, muito séria de, não de lutas pelas melhorias apenas, mas de nós não termos um retrocesso civilizatório de direitos fundamentais, como é o primeiro de todos o direito a vida, a vida digna que é o que se quer. Nós temos no Brasil grandes figuras de mulheres e a gente tomar só a história dos grandes movimentos pela liberdade do país, mostrando bem que as mulheres não se preocuparam com elas, se preocuparam com todos os brasileiros. De dona Hipólita Jacinta em Minas Gerais, passando por dona Bárbara de Alencar no Crato, nós vamos ver que nós tivemos sempre mulheres que literalmente morreram, como foi o caso de dona Bárbara, primeira presa política brasileira, fugindo de perseguições que lhe eram feitas exatamente por causa de suas ideias. Isto é só a demonstração de que as grandes lutas do ser humano foram sempre partilhadas por mulheres e o histórico mostra, portanto, que a ausência dessas mulheres, como foram as presenças de tantos homens que também lutaram no Brasil, apenas demonstra a necessidade de nós repensarmos o papel da mulher e como mostrar o cumprimento desses papéis sociais e políticos desempenhados pelas mulheres. Eu gostaria de fazer as minhas observações no tema que me foi posto, reflexões sobre o papel feminino, a igualdade de gênero, especialmente no judiciário, em três pontos. Primeiro, lembrando um pouco a dificuldade que sempre se instalou por um modelo de sociedade no qual a presença da mulher não era valorizada, não era desejada, que fez com que há 90 anos apenas as mulheres brasileiras tivessem o direito de participação política pelo voto. No dia 24 de fevereiro desse ano, duas semanas atrás, nós tivemos exatamente a reflexão sobre essa conquista feminina que foi a do voto. Precisamos de ter tido mulheres que entraram em juízo para ter o direito de votar há 100 anos atrás, na década de 20, no século passado, o que não era reconhecido a nenhuma mulher esse direito. Precisamos de ter tido lutas e muitos movimentos para que as mulheres pudessem ser eleitas até se chegar a dona Alzira, que foi a primeira mulher eleita no início do século passado, para ter o direito de ser eleita. E, neste caso, foi a primeira mulher eleita prefeita Alzira Soriano, eleita prefeita na América Latina. Não tinha nenhuma mulher participando. Esse histórico mostra, no entanto, que a condição da mulher no Brasil não tem nada de estranho na história das pessoas em todo o planeta, no Ocidente de uma forma específica e na América Latina de uma forma específica. O papel que foi designado e definido para a mulher era exatamente dentro de casa e dentro da sua casa. O papel que ela desempenharia era fundamentalmente na cozinha, fazendo o provimento material das pessoas da família. A cuidadora que não saía sequer de alguns espaços domésticos. por isso, os grandes debates, as grandes conversas, incluídas as políticas, se davam na sala com a ausência das mulheres. Era o encontro dos homens. E a política se fez exatamente nessas câmeras das casas nas quais não se tinha a presença de mulheres. Era o tal encontro do charuto que só tinha realmente homem e não tinha participação feminina. este papel, no entanto, precisa de ser dito, não foi desempenhado porque tenha sido definido com homens e mulheres pensando em uma sociedade de iguais. Diferente disso, foi um pensamento e uma formulação e uma construção sociopolítica que definia um papel subalterno, um papel de silêncio das mulheres. Isto, portanto, gera toda uma estrutura socioeconômica na qual a mulher não participa e passa a ser dependente economicamente dos homens, dependente politicamente dos homens e como se cuida de relação de poder, historicamente, os homens não queriam dividir esse poder com mulheres. Há algum tempo me disseram do silêncio das mulheres. Eu dizia que as mulheres não são silenciosas, elas foram silenciadas historicamente. Não foi escolha, foi imposição de uma construção feita exatamente para participar da participação feminina. No caso brasileiro, como lembrei, somente com a criação da justiça eleitoral, também se instalou em 1932 o voto feminino. isso para dizer que esta construção foi planejada, foi desejada e foi definida. Por isso, nós ainda temos, por exemplo, no judiciário brasileiro, tribunais que não têm nenhuma mulher entre os seus integrantes. Nós estamos 90 anos depois de a mulher ter adquirido o direito de votar. Nós estamos há quase dois séculos em que mulheres, ou há três séculos de mulheres como Dona Hipólita, Jacinta, e há dois séculos de mulheres que também no Brasil lutaram para que a gente tivesse melhores condições desde a Constituição de 1824. No Brasil, curiosamente, em 1824, quando vem a primeira Constituição imperial, a Carta de Lei de 25 de março daquele ano de 1824, estava expresso que a lei é igual para todos e não fazia distinção. Portanto, estava ali o princípio da igualdade entre os direitos chamados, então, direitos individuais. Mas, como nós convivemos com a diferença das mulheres, convivemos também com a Constituição afirmando que todos são iguais, mas com a escravidão, o que fazia com que no Brasil houvesse seres humanos tratados como escravos, reconhecidos como coisa e objeto de comércio, o que é absolutamente contrário à ideia jurídica da igualdade e, portanto, a uma realidade na qual a igualdade fosse substancial. A Constituição da República de 24 de fevereiro também, de 1891, reitera, repete o princípio da igualdade, mas as mulheres não podiam ter acesso à educação primária, as mulheres não podiam votar e participar politicamente, as mulheres não podiam e não tiveram o direito sequer de ter patrimônio quando tinham, se fossem casadas, precisavam de autorização dos maridos para fazer qualquer negócio do próprio patrimônio, o que significava uma dependência intelectual por ausência de formação, formação tanto nas letras quanto nas ciências exatas e, portanto, ela não podia exercer sua vocação. Não se dizia até que as mulheres não tinham participação, era pior que isso. Mulher não tem vontade. Se a gente pegar grandes obras de direito penal de meados do século passado e são grandes obras, não vou fazer a interpretação presentista nem, de alguma forma, emitir juízo de valor, mas nós temos uma das maiores obras de direito penal ao comentar o código penal em relação ao crime da testemunha que falseia, é expresso ao autor. Este crime não pode ser praticado pelos loucos, as crianças e as mulheres. Os loucos porque são inimputáveis inteiramente, as crianças porque são fantasiosas e as mulheres porque elas não repetem duas vezes um caso do mesmo jeito porque não têm objetividade. isso está num tratado de direito penal da década de 50 do século passado. Espero que, portanto, até grandes juristas brasileiros achavam, pensavam e expressavam. Sob a vigência da Constituição de 1934, nós já tínhamos sido reconhecidas como titulares do direito ao voto, tivemos as primeiras mulheres eleitas, mas nas faculdades a presença era parca, era quase nenhuma e na faculdade de direito menos ainda. A razão é simples, o direito anda muito junto com a economia e a política e, claro, se esses espaços são próprios entre aspas dos homens, as mulheres não tinham participação e, portanto, não tinham acesso amplo a este conhecimento. A igualdade na lei foi reconhecida com mais força na Constituição de 1946, uma vez que a Constituição de 1934 teve vigência muito breve e a de 1937 nem foi aplicada e era uma carta autoritária. Manteve-se, portanto, uma estrutura em que aí nem os homens mesmos eram titulares de direito que contraria de alguma forma os interesses do ditador de plantão. Mas a Constituição de 1946 retoma o tema da igualdade que vem repetido na Carta de 1967 na emenda número 1 que tecnicamente é uma outra Constituição mas que recebe um grande influxo transformador na Constituição de 5 de outubro de 1988. A Constituição de 88 tem o princípio da igualdade como o que é mais vezes repetido no texto. E isso se dá porque o constituinte reflete retrata uma condição social que precisa de ser transformada. A maior chaga a maior ferida do Brasil é exatamente a da desigualdade em todas as formas de preconceito e discriminação. Por isso essa Constituição repete tanto o princípio da igualdade que é uma forma de realização do princípio da dignidade humana. quando a gente é discriminada qualquer uma de nós e acho que devem ser muito poucas as mulheres que dêem um testemunho de que nunca foram discriminadas nós somos discriminadas somos muitas vezes alvo de preconceito e não são poucos e eu falo aí de cátedra estou falando do que eu vivo do que eu já vivi mesmo com todas essas discriminações nós temos dois fatores determinantes um é que o princípio da igualdade vale estar valendo mas quando a gente é discriminada a gente conta para um amigo para uma amiga eu fiquei indignada porque o preconceito atinge a nossa dignidade porque não é possível que alguém seja desvalorizado como ser humano pela só circunstância de ser homem ou mulher pobre ou rico preto ou branco isto é uma indignidade mesmo e é inconstitucional sempre no nosso caso a constituição brasileira retratando uma realidade de uma sociedade na qual a discriminação é enorme contra mulheres fosse pouco fazer estampar no capítulo do artigo 5 que todos são iguais perante a lei sem instituição de qualquer natureza introduz o inciso 1 que é inédito no constitucionalismo brasileiro homens e mulheres são iguais em direitos e deveres nos termos desta constituição este dispositivo foi objeto de muito deboche de brincadeiras quando foi promulgada essa constituição dizia-se o que as mulheres precisam de ser mencionadas e a resposta é simples porque a realidade brasileira é tragicamente de preconceitos contra mulheres e mesmo nós mulheres tratadas como uma unidade como uma realidade só somos discriminadas de maneira diferente eu passo por discriminação mas eu sou uma juíza brasileira a mulher pobre negra e analfabeta é muitas vezes mais discriminada do que eu todas as horas do dia com pessoas que não tem a menor cerimônia de dizerem isso nós tivemos grandes figuras na história da sociedade brasileira em todos os campos que foram discriminadas de maneira também cruel eu me lembro sempre da história de Dolores Duran uma grande cantora uma grande compositora cujo legado honra a música no mundo a música no Brasil principalmente porque a arte no Brasil é muito melhor do que o Brasil oficial o Brasil do Estado e Dolores Duran quando cantava tinha um dos ricos do Rio de Janeiro que ali comparecia para ouvi-la e dizia ao dono do bar no beco das garrafas manda a negrinha cantar de novo eu pago para isso eu estou falando da década de 50 naquela mesma década que um tratadista de direito penal no Brasil dizia que nós não cometemos falsos testemunhos porque nós não sabemos repetir uma coisa duas vezes portanto não podemos ser testemunhados essa é a realidade de um Brasil cruel de um Brasil que é inconstitucional na prática das pessoas na vida privada nas relações horizontais da sociedade e não apenas nas relações verticais do Estado com o cidadão no poder judiciário a obrigação de cumprir a Constituição por óbvio é maior na comunidade jurídica é maior porque somos aqueles que tivemos o privilégio de passar por uma faculdade de direito e saber tecnicamente do direito não ter notícia dos nossos direitos mas aprender como o direito tem que ser interpretado e aplicado mas o preconceito existe e continua mesmo 33 anos dessa Constituição a desembargadora Maria Zeneida acaba de dizer que no Rio Grande do Norte felizmente nós temos um número quase igual de homens e mulheres compondo a magistratura não é assim no Brasil em todo o Brasil os números mostram que a despeito de nós temos na faculdade de direito desde a última década um número praticamente paritário de estudantes homens e mulheres nós temos na magistratura brasileira menos de 40% compondo os integrantes dos órgãos dos judiciários do total nós somos uma comunidade jurídica que tem hoje mais mulheres do que homens basta ver que na Ordem dos Advogados do Brasil nós somos mais de 50% de advogadas nós não tínhamos até a gestão que teve início agora no Conselho Federal da Ordem dos Advogados nenhuma mulher compondo a diretoria nunca tivemos uma mulher presidente da Ordem dos Advogados do Brasil mas quase 54% das que pagam a anuidade da Ordem dos Advogados são mulheres atual direção com cinco integrantes tem agora duas mulheres compondo o órgão diretivo do total de mulheres juízas no Brasil numa sociedade que a maioria de negros do total de mulheres que é menos de 40% 38% nós temos apenas 7% de juízas negras o que significa dizer que este 8 de março é um momento grave sério e necessário de reflexão o que estamos fazendo o que fizemos até aqui o que precisamos de fazer para que haja uma paridade sócio econômica e política no Brasil nós somos 52,7% dos eleitores brasileiros nós mulheres portanto somos a maioria nós temos menos de 20% de representantes no poder legislativo federal e nos estados somos 27% somos 52% dos eleitores mas temos dos 27 apenas uma governadora para mostrar que é exceção a regra e que a regra continua portanto o quadro até mesmo do poder judiciário brasileiro não mostra cumprimento do princípio da igualdade na constituição que é o que mais poderá transformar este Brasil de tantos machucados sociopolíticos eu sempre lembro que no espaço público é até muito mais fácil por exemplo num concurso público impedir a desigualdade e a discriminação mas não é impossível há poucos dias uma desembargadora de um tribunal veio me dizer o que era possível fazer porque nos concursos para a magistratura daquele estado nunca se pergunta a um homem se ele tem alguma tatuagem mas a mulher que tiver tatuagem e que for amostra em geral não passa no concurso porque é só um preconceito porque não é igual porque os homens usam claro perna e gravata e nós deixamos amostra pelo menos uma parte do braço o que deixa amostra essa tatuagem e eu contava para essa desembargadora que até a década de 80 em Minas Gerais nenhuma mãe solteira passava em concurso de juízo não precisava nem descrever mas nunca nenhuma banca de concurso de juízes perguntou para o homem se ele era pai solteiro porque o pai é excluitivo na vida na minha não foi teve um pai e uma mãe com presenças necessárias e que me marcam pela vida sou o resultado deles por que que alguém consideraria que ser um pai solteiro não é demonstração de nenhuma nenhum desdouro que impeça a sua inscrição no concurso de juízo e a mãe solteira seria por discriminação por preconceito só por isso como eu disse a história dessa desembargadora que foi a semana passada que me contou é apenas a demonstração de que estamos ainda com muito a fazer 8 de março é comemorado desde 1975 depois de mais de 100 anos quase 200 anos também de luta para que tivesse um dia de reflexão sobre os direitos iguais e os direitos das mulheres inclusive a participação política já andamos é certo há muito a andar mas eu lembro que este dia 8 foi escolhido depois de tantas datas 11 de março alguns movimentos em Nova Iorque Chicago em Contenhague o 8 de março foi designado desde 1917 a 105 anos quando as terceirões russas primeira guerra mundial saíram às praças pedindo o que ficou conhecido como pães e paz pães para os nossos filhos e paz para os nossos pais nós continuamos as terceirões somos o que elas foram e o que nós fizermos vai marcar para que quem vier depois sejam o que nós somos daí a importância desse dia e de espaços como esse presente que abre para que todas as mulheres e todos os homens porque não queremos um mundo de um gênero só não queremos o de homens não queremos o de mulheres juntos somos muito mais e juntos é que nós temos o compromisso de reinventar este mundo de tragédias de flagelos de misérias que vem desde pandemia como a covid até esta guerra que navalha nosso rosto todo dia quando ligamos um rádio ou uma televisão nós mulheres não temos alma de guerra porque nosso compromisso é da vida como bem disse a desembargadora Maria Zemeite no início desta manhã este compromisso não é de mulheres só são dos homens que têm também o compromisso com a vida e não com a morte negando morte negando silêncio negando a tomar as providências para que a gente consiga chegar a consensos e nós do poder judiciário temos o dever não a prerrogativa de fazer com que o princípio da igualdade seja efetivo e que os meninos e as meninas de hoje não precisem de parar para refletir e propor consensos mas para comemorar o 8 de março como sendo uma história superada que a igualdade já terá chegada mais uma vez é uma honra para mim ter estado aqui com os senhores e eu agradeço enormemente ter tido meu nome lembrado muito obrigada ministra em nome do tribunal de justiça nós agradecemos imensamente a riquíssima palestra que a senhora acaba de proferir aqui para nós virtualmente peço licença a senhora peço licença ao presidente do tribunal e a vice-presidente para registrar aqui virtualmente a presença de várias magistradas e magistrados que estão conosco aqui e também alguns operadores do direito que estão acompanhando aqui a palestra da senhora aqui no nosso grupo de whatsapp do comitê valor de valorização da mulher o nosso grupo feminina nós temos aqui algumas juízas que estão parabenizando a palestra da senhora doutora Karine Brandão que está conosco a doutora Tatiana Sokoloski aqui conosco também a doutora Marina Mello a doutora Cristiane Batista são todas componentes aqui do nosso comitê a doutora Carla Portela a doutora Fátima Soares que é a coordenadora aqui da mulher a coordenadora estadual da mulher em violência em violência estado de violência doméstica e familiar registrar também a presença aqui na nossa sala virtual do juiz auxiliar da presidência do tribunal de justiça o doutor João Por Deus o defensor público geral do Rio Grande do Norte está conosco também o doutor Clíster Gadelha a juiz auxiliar da presidência a doutora Patrícia Gondim nos acompanha desde o início da nossa da palestra da senhora que desde o início do nosso evento a doutora Adja Rayane a juiz auxiliar da vice-presidência que compõe a nossa mesa nossa mesa virtual o doutor João Afonso Moraes Por Deus a coordenadora estadual da mulher em situação de violência doméstica a doutora Fátima está conosco também e queremos agradecer também a presença de todos que nos acompanham e nos dão audiência no YouTube no canal do YouTube do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte prestigiando a palestra da ministra Carmen Lúcia que abriu a sua agenda extremamente concorrida para estar conosco hoje aqui neste 8 de março é um dia que certamente a senhora ministra deve ter bastante bastante compromissos hoje a cumprir nosso evento continua o comitê feminina que foi criado no bienio de 2019 e 2020 na gestão do desembargador João Rebouças ou então presidente do TJRN à época o desembargador convidou para compor o comitê mulheres de atuação destacada no poder judiciário que por força de resolução encerraram agora há pouco sua participação no comitê e hoje recebem recebem o certificado de participação pelos serviços prestados em atenção à mulher no judiciário convidamos para receber virtualmente o certificado de participação a desembargadora aposentada Judith Nunes nós convidamos mas infelizmente há pouco ela acaba de nos informar que não pude participar por questões superiores infelizmente que é uma questão superviniente que aconteceu agora há pouco ela ocupou a cadeira de vice-presidente e em breve ela receberá esse certificado agradeceu penhorosamente a lembrança e diz que em breve receberá esse certificado por ter participado conosco como vice-presidente do comitê no BN 2019 2020 mas está conosco a juíza Fátima Soares que também participou deste bienio no nosso comitê e receberá o certificado virtualmente a doutora Fátima Soares está conosco a juíza Carla Portela que também está conosco receberá virtualmente este certificado a juíza Ana Cláudia II que também não pôde comparecer a essa solenidade virtual porque está neste momento participando presidindo uma audiência que infelizmente também não pôde ser cancelada e nem reaprazada então doutora Ana Ana Cláudia II também agradeceu penhorosamente a homenagem mas infelizmente não pôde estar conosco aqui virtualmente então seguimos com o nosso desembargadora Maria Zeneide eu vou pedir licença mas eu tenho que me ausentar por causa de um outro compromisso que já passaram cinco minutos e agradecer mais uma vez pedindo desculpas por ter me ausentado muito obrigada mais uma vez a todos muito obrigada feliz dia da mulher para a senhora continuamos aqui com o nosso evento a desembargadora Zeneide já fez o lançamento do prêmio equidade de gênero seguindo o prêmio que levará o nome da doutora Socorro Pinto já foi lançado pela desembargadora Zeneide e agora teremos a honra desembargadora de convidar a nossa magistrada lá da comarca de Mossoró a doutora Uelma Menezes para nos brindar com a sua bela voz ela que sempre participa conosco aqui do comitê com a sua apresentação cultural doutora Uelma que tem um belíssimo currículo de estudo nessa área da música doutora Uelma está conosco e participa com a gente lá de Mossoró doutora Uelma seja muito bem-vinda com o seu talento a senhora sempre com o seu parceiro e é um parceiro também muito talentoso está sempre conosco seja bem-vinda doutora Uelma à nossa sala feliz dia da mulher para a senhora também é uma honra tê-la conosco mais uma vez a senhora e seu parceiro com certeza a honra é pra mim prazer a satisfação estar nesse momento tão especial para nós mulheres que sintam-se abraçadas e a minha maneira de homenagear a todas as mulheres nesse dia tão magnífico e especialmente nós mulheres do poder judiciário é como a poesia Eterna Mulher e logo após vou fazer a apresentação poesia Eterna Mulher de tanto amor e por tanto amar de tanta leveza e de tanta de tanta firmeza no corpo uma vida cheia de atividades e facetas a mulher é profissional esposa e mãe delicada e feita fortaleza sim a mulher é um ser que se revela e assume vários papéis como é um teatro de diversas histórias alegres tristes de lutas e de conquistas que se mostram e eternizam tal qual de Joana Dark a Maria Bonita Débora a juíza da Bíblia a princesa Diana de Rapunzel a Leila Diniz sim a mulher que obedece e se enquadra mas também a que de padrões se liberta a que galga altos patamares e a que se mantém como Nossa Senhora que pregava o bem e a Ana que perseverou na fé pois todas são apenas mulheres agora eu peço um instante para apresentar a fim de proceder a apresentação musical doutora Elma muito muito obrigada muito obrigada a senhora como sempre muito talentosa tanto na música quanto na poesia enquanto a senhora termina de se organizar quero registrar que está conosco na sala o juiz auxiliar da vice-presidência o doutor Fábio Ataíbe que está prestigiando o trabalho da senhora está prestigiando aqui o nosso evento o desembargador Glau Berrego está conosco também então a participação feminina e a masculina também no nosso evento de hoje essa mescla que é muito importante para a construção da cidadania e para o respeito à mulher e ao 8 de março doutor Welma a senhora fique à vontade fazendo um componente de três músicos para que a mulher signifique a boa e para que a mulher seja muito para ver como contexto e apresento a do chambre tecladista e música o desembargador Amaury também está conosco doutora Welma participando e prestigiando aqui o nosso evento então a participação masculina está maciça no nosso evento viu desembargadora Zeneide presidente a participação masculina está maciça aqui conosco a nossa secretária Valteís está conosco e o desembargador Amaury também está conosco desembargador Glauber desembargador Amaury doutor Fábio doutor Fábio Ataíde doutor João por Deus estamos sendo muito prestigiadas aqui André temos aí Aninha ainda do comitê eu faço questão de evidenciar as componentes do comitê então tem aqui uma função de meninas ainda além das nossas terceirizadas que estão aí fora organizando o café fiquem a vontade doutor do comitê o 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 A CIDADE NO BRASIL 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 De estarmos À frente desse comitê Onde temos mulheres Independentes de serem juízas Ou servidoras Que realmente Fazem por onde A gente tem um orgulho muito grande Acho que nós temos sim Nós vamos fazer sim Nós queremos sim Mudar um pouco Para melhor, claro O perfil do judiciário Potiguar Que como a própria ministra disse Não é essa realidade Vista pelos outros tribunais Então agradecimento Principalmente A vossa excelência Senhor presidente Que nos dá todo o apoio Conheço vossa excelência Muito Antes de sermos juízes Já o conhecia Tem esse fiéis Esse fiéis feminino Que está aqui dentro De seu coração Da sua intimidade Do seu eu Então nós deixamos aqui Este ótimo Que dá para todos verem Não é? É um pequeno É um chocolate E nele tem dito Mulheres Quão fortes somos Mesmo pensando Sermos frágeis Quantas somos? Nem mesmo nós sabemos Somos geórdias Leizas Rádias Frãs Zeneides Valkírias Silvias Ressus E Yasmin Somos Andréa Somos Ana Somos Elisabeth Somos Éricas Cecílias Isabeles Somos Anitas Yolandas Patrícias Somos Rodes Liras Carlas Andresas Flávias Cristinas Graças Marias Muitas Marias Marias Somos tantas E somos uma Que nesse Dia Internacional da Mulher Sejamos sim Homenageadas Não pelo que somos individualmente Mas principalmente Pelo que construímos coletivamente E nessa coletividade Suficiente O senhor está dentro Estamos todos os nossos Desembargadores Aqui representando o Desembargador Glauber Que está presencialmente Conosco E todos os outros Que estão nos assistindo Que cada uma Represente a força A luta E o protagonismo Necessário Para a construção De um mundo Mais igualitário E muito amor Que a gente tem Para dar Feliz Dia Internacional Da Mulher É o que desejamos Todas nós Não a presidente Mas todas que Compomos O Comitê De Valorização Da Mulher No Judiciário Potiguar Obrigada Demos por encerrada Esta solenidade Do Dia Internacional Da Mulher Tenham todos Um excelente dia